Apenas alguns meses após o incrível sucesso da Apolo 11, você sabe, toda a história de um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. A NASA enviou outra missão à Lua, mas as coisas ficaram bastante complicadas durante o lançamento da Apolo 12, que aconteceu em novembro de 1969. Ainda com o triunfo do primeiro pouso na Lua, a NASA decidiu ir ainda mais longe com a missão Apolo 12, planejando pousar no Oceano das Tormentas, o maior ponto escuro da Lua. Para o primeiro pouso na Lua, foi escolhido o Mar da Tranquilidade por ser um local relativamente plano e uniforme. Dessa vez, o objetivo era aterrissar a espaçonave com ainda mais precisão. O comandante Pete Conrad e o piloto de módulo de pouso Albain passariam mais tempo na superfície lunar, com duas excursões planejadas. Eles até conseguiriam enviar as primeiras imagens de TV em cores da Lua. No dia 14 de novembro, a equipe subiu a bordo do enorme foguete Saturno V na Flórida, enquanto o diretor de voo tomava seu lugar no centro de controle da missão em Houston. Era a primeira vez que ele liderava uma missão, e mal sabia ele dos eventos dramáticos que logo aconteceriam. Perto do local de lançamento, teve um pouco de tempestade recente, de modo que o solo estava um pouco úmido e o céu estava nublado. Às 11 horas e 22 minutos, o enorme foguete branco começou a decolar da plataforma e a subir no céu. Conrad e sua equipe gritavam de empolgação. Mas então, com apenas 36 segundos de voo, algo deu errado. Houve um clarão e toda a energia de sua espaçonave se foi. Foi realmente assustador e todos os alarmes começaram a disparar. A equipe da Apollo 12 ficou perplexa, pois não tinha ideia do que havia acontecido. Mas, após algumas investigações, descobriram que o foguete havia sido atingido não uma, mas duas vezes por raios. A boa notícia foi que o projeto do foguete permitiu que ele continuasse sua missão, apesar do inesperado contratempo. Embora parecesse que eles estavam em sérios apuros, o computador de orientação do Saturno 5 estava totalmente bem e manteve o foguete no caminho certo. Eles logo entraram em órbita e disseram, vamos para a Lua! Quatro dias depois, Conrad e Ben fizeram um ótimo pouso a poucos metros de distância de seu alvo, a sonda Survivor 3. Conrad estava tão animado para explorar a superfície lunar que mal podia esperar para sair. Toda a equipe da NASA por trás dessa missão estava preocupada com a possibilidade de as pessoas perderem o interesse no programa após a Apollo 11. Mas eles tinham um plano, a primeira transmissão de TV em cores da superfície. Duas empresas foram encarregadas de transmitir a missão lunar ao vivo. Naquela época, isso era importante porque o fato de duas emissoras se unirem ao esforço significava que eles poderiam atingir milhões de pessoas. No entanto, embora a NASA tenha se concentrado na TV como forma de se conectar com o público, os astronautas não receberam treinamento sobre como usar a câmera. Quando Conrad desceu a escada até a superfície lunar, ele teve que abrir um compartimento de armazenamento para retirar a câmera de vídeo. A filmagem estava um pouco embaçada e mostrava apenas suas pernas no início, mas ainda assim era incrível de se ver. Depois de algum tempo, Ben apareceu ao lado de seu colega de equipe na superfície e os dois aproveitaram um momento para absorver a ideia do novo mundo maluco em que se encontravam. Ben queria ter certeza de que todos na Terra pudessem ver o que estava acontecendo, então pegou a câmera querendo colocá-la em um suporte. Mas, ops, ele acidentalmente apontou a câmera para o Sol e a maior parte da tela ficou escura, exceto por um ponto branco muito brilhante na parte superior. Opa! Embora os astronautas e a equipe de controle da missão tenham se esforçado muito, não conseguiram consertar a câmera. Parece que os sensores de imagem estavam quebrados para sempre. Felizmente as redes de TV tinham um plano B. Elas mudaram para um estúdio onde dois atores vestidos como astronautas fizeram uma simulação legal da caminhada na Lua. No entanto, elas ainda reproduziram as vozes reais dos astronautas, de modo que o público podia ouvir tudo o que eles estavam dizendo. A história da Apolo 12 não terminou quando os astronautas voltaram à Terra em segurança. Em setembro de 2002, um estranho objeto espacial foi notado pelos astronautas. Ele estava orbitando nosso planeta de uma forma incomum. Mal sabiam eles que o misterioso objeto estava ligado à missão Apolo 12. Os cientistas inicialmente pensaram que o objeto era um asteroide. Eles ficaram surpresos com essa descoberta, pois pensavam que a Lua era o único objeto natural em órbita da Terra. No entanto, esse objeto não era um asteroide. Na verdade, foi feito pelo homem. Afinal, era o foguete que lançou os astronautas da Apolo 12 à Lua. Ele deixou a Terra em 1969 e voltou 30 anos depois. O que você acha que aconteceu com ele durante todo esse tempo? Batizado de foguete Saturno V, ele tinha três estágios, cada um com uma função específica para levar os astronautas à Lua. O primeiro estágio queimou por dois minutos e meio, elevando-os a 67 quilômetros acima da superfície da Terra. O segundo estágio assumiu o controle por seis minutos, levando-os ainda mais alto e mais rápido. Finalmente, o terceiro estágio fez uma rápida queima para colocar a espaçonave em órbita. Uma vez lá, ele fez outra queima para enviar o foguete e a tripulação em direção à Lua. Depois disso, o terceiro estágio deveria ser descartado com segurança. Ou assim, todos esperavam. No entanto, durante a missão Apolo 12, as coisas não saíram como planejado com a parte descartada. Para se livrar do terceiro estágio da Apolo 12, a NASA teve que programá-lo para fazer um caminho especial para se encontrar com a Lua. Mas seus primeiros cálculos teriam levado o terceiro estágio do foguete para o lado errado da Lua. Então, eles tiveram que ajustar o alvo e a velocidade. Felizmente, o terceiro estágio tinha pequenos propulsores legais que o ajudaram a dar a volta. Embora os especialistas tivessem que ajustar seu plano, não houve muito desperdício de energia, pois já havia sido feito. Quando soltaram a terceira parte do foguete, a equipe já estava indo super rápido. Para garantir que a peça fosse para o lugar certo, eles só precisavam diminuir um pouco a velocidade. Fácil, você pode pensar. Mais uma vez, as coisas não saíram exatamente como planejado. Na realidade, a NASA teve um pequeno contratempo com seu sistema de rastreamento quando enviou esse foguete. Acontece que o sistema estava fora de prumo, o que fez com que eles diminuíssem demais a velocidade do foguete e a sobrecorrigissem em 40 km por hora. Esse pequeno erro acabou afetando a trajetória inicial do foguete. Em um determinado momento, ele chegou a atingir o ponto de Lagrange 1, que é um ponto especial no espaço onde as forças gravitacionais da Terra e do Sol se equilibram. O plano para essa terceira parte do foguete era enviá-la em uma trajetória para além do nosso planeta, fazendo-a orbitar o Sol. Essa teria sido a nossa aposta mais segura, garantindo que não afetaria futuras missões à Lua ao se chocar acidentalmente com outras espaçonaves. Mas devido aos erros de cálculo, essa peça azarada ainda acabou viajando ao redor do Sol, mas em um padrão maluco, no interior da órbita da própria Terra ao redor da estrela. Foram necessários mais de 30 anos para que o objeto em comum fosse arrastado de volta para a órbita do nosso planeta, finalmente encontrando-o no ponto de Lagrange 1. Ao chegar a esse ponto, ele começou a girar em torno da Terra em um padrão muito incomum. Para identificar o foguete, os cientistas realizaram espectroscopia. Esse método permitiu que eles identificassem que tipos de materiais estavam dentro do objeto. Em resumo, eles conseguiram descobrir a composição do foguete estudando a maneira como ele refletia a luz. Não demorou muito para descobrirem que o que estavam vendo era um tipo especial de tinta branca usada para revestir os foguetes da NASA.